A questão da maioridade não vai resolver o problema. Isso é uma forma de alienação que eles estão fazendo com o povo, porque as próprias autoridades não estão querendo se responsabilizar por tudo. Então, eles colocam essa responsabilidade na questão da maioridade. Ah, porque é menor. Eu vi a entrevista do secretário, o que ele falou. Ele está querendo tirar a responsabilidade dele como tirar a responsabilidade do próprio Estado. Não é colocando a maioridade penal para 16 anos, que isso vai ser resolvido. Você coloca a maioridade para 16 anos, pega um menino desse e joga lá no sistema penitenciário que a gente tem hoje. O que vai acontecer? Pois é, hoje a gente teve uma notícia de que foi preso um menino de 6 anos e um de 12, que roubaram em São Cristóvão o cordão de ouro. Quer dizer, 16 anos não vai resolver nada. Vai resolver o problema? O problema está bem antes. O problema está bem antes. A raiz do problema é bem mais complicada, só que eles sabem onde está a raiz do problema. O problema é que eles não querem ter responsabilidade, não querem se responsabilizar para corrigir esse problema. Porque isso traz gasto, isso vai dar trabalho, vai ter outras coisas que vão vir por trás disso que eles vão ter que resolver. Então, para quê? Não, vamos fazer uma campanha para que seja colocada a maioridade, porque aí a gente resolve uma parte do problema. Depois a gente vê a outra, mas a gente resolve essa. Isso não vai resolver porque eles vão jogar esses meninos nesse sistema podre que a gente tem lá, que a gente sabe como é que é. Eles vão sair de lá com uma faculdade de marginalidade. Vai sair de lá um marginal formado. Se ele ainda não é um marginal formado, ele vai sair de lá com toda a perspectiva de um marginal. Vai sair de lá um bambambã na marginalidade. Ele vai aprender tudo lá dentro. É assim que vai se resolver? Vai se resolver sim. Bota para 16 anos, ele pega aí 10 anos ou menos que isso de cadeia lá dentro daquele sistema, ele vai sair muito pior. E vai fazer um estrago muito pior dentro da sociedade. Então, não é mais fácil tentar resolver esse problema colocando um sistema penitenciário para esses jovens, para esses adolescentes, que ele possa se recuperar realmente, que ele possa mudar de vida realmente, que ele possa ter uma opção de sair da marginalidade e ser uma pessoa normal, comum dentro da sociedade. Lógico que tem casos que isso não acontece. Lógico que a gente não vai falar que todos eles vão sair de lá recuperados. Não. Infelizmente, existem casos que realmente não tem volta. Ele não quer. Todo mundo tem uma escolha na vida. E tem jovens que vão fazer a escolha de não querer e vão voltar para a marginalidade. Mas isso aí é uma escolha dele. Mas a obrigação do Estado é dar a opção para ele não ser, para ele não ter essa opção de continuar. É dar a opção para ele realmente mudar. E com o sistema que a gente tem, isso nunca vai acontecer. Nunca vai. Porque você entra dentro do padre Severino, você entra dentro de um lugar desse, você vê que aquilo ali não é o lugar que recupera ninguém, gente. Não tem como. Primeiramente, as pessoas que estão ali, não estou falando dos assistentes sociais, dos psicólogos, de eu estou falando dos agentes penitenciários, das pessoas que estão ali dentro, não tratam aqueles meninos como se fossem realmente as pessoas que eles acreditem que possam se recuperar. Eles já olham para esses meninos, já tratam, eles já falam com eles como se é o caso perdido. Entendeu? É o caso perdido. Se você encute na cabeça de uma pessoa que ela é um caso perdido, você não presta, você não vale nada. Você é isso, você é aquilo. É muito difícil recuperar alguém dessa forma. Você não consegue. Lógico que tem casos e casos, são casos que precisam ser observados, diagnosticados, precisam ser analisados caso a caso. Você não pode querer, então, botar a maioridade penal para 16 anos, vai resolver o problema de todo mundo, gente. Isso é ilógico, sabe? É insano, é uma coisa irresponsável. Eu sei que é difícil. Eu sei. Que é muito difícil para uma família que passou um problema desse, que foi que um familiar foi assassinado por um menor, foi, sei lá, estuprado por um menor, foi assaltado e sofreu violência. Eu sei que é difícil para uma pessoa que passou por isso ter essa visão. Não, a visão é o que? Morreu mais um. Graças a Deus que morreu. Ah, tem que botar a maioridade que eles têm que fazer, porque se eles têm condição de fazer o crime, eles também têm que pagar. Mas, gente, são casos e casos. Você não pode querer julgar e condenar um jovem, um adolescente, sem ver o histórico dele, ver o que aconteceu, ver se tem possibilidade de recuperar, se tem possibilidade de recuperação. Existem profissionais para isso, existem psicólogos para isso, psiquiatras para isso. Só que eles não querem ter trabalho, não querem ter despesa, porque isso vai dar despesa, tem que ter uma equipe profissional multidisciplinar muito boa para isso ser feito. Existe, tem que se fiscalizar isso, tem que ser, um monte de coisa, né, dentro desse contexto. Então, eles realmente não querem fazer. Não há boa vontade para fazer. Então, é mais fácil, vamos brigar, vamos, né, para que eles apoiem para a gente da maioridade com 16 anos. Isso vai resolver uma parte do problema. A parte do problema dos meninos de 16 anos para lá, a gente vai resolver. Não vai resolver.